MÚSICA 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 É pra acabar com o brinco de goiás É pra rolar todo o verde domingo É pra me voar todo as brindar o navio A paixão que eu sinto nessa avenida Essa paixão é com o brinco de líquido A nossa vida vai O prazer igual o brinco de goiás O prazer é seu brinco O prazer é seu brinco As flores que me assentou É como nada sorriu O amor é feminino e tem que valor e valor É pra acabar com o brinco de goiás É pra comer dois e dez inimigos É pra beber todas as brinco de Brasil A paixão que eu sinto nessa avenida É pra acabar com o brinco de goiás É pra rolar todo o verde domingo É pra beber todas as brindas do Brasil A paixão que eu sinto nessa avenida É pra beber todas as brinco 초